E aí, pessoal, os painéis solares ficarão mais caros agora em 2024. O retorno aí de uma taxa de importação vai fazer que o painel solar fique com preço mais salgado aí para o bolso dos consumidores. E veja bem, nesse momento em que o material utilizado para a fabricação dos painéis fotovoltaicos tem apresentado queda substancial, o retorno de uma taxa sobre a importação dos painéis fotovoltaicos vai aí na contramão elevando o preço, o custo para o consumidor brasileiro. É mais uma taxa que retorna num momento muito inadequado. A previsão inicial é que aumente imediatamente em torno de 10,8% no preço final aí do painel fotovoltaico para o consumidor. Isso apenas com a revogação da isenção do imposto de importação sobre os painéis fotovoltaicos. Sem contar que esse preço ainda pode ser elevado, porque está vindo aí um revogaço. Vão ser revogados mais de 324 exceções tarifárias. E essas exceções tarifárias provocavam aí a redução de custo, não só em painéis fotovoltaicos, mas em uma gama de material solar e turbinas eólicas também. O mercado prevê que assustados com essa alta aí nos painéis fotovoltaicos e aumentando a procura de pessoas físicas comprando diretamente seus módulos, o preço também vai aumentar. Porque aumentou a demanda no momento em que os módulos estão chegando mais caros por causa da taxa do imposto de importação que retorna com tudo agora em 2024. O GSEX, Comitê Executivo de Gestão ligado a CAMEX, Câmara do Comércio Exterior vinculada ao MDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, vinculada ao Poder Executivo, tomaram essa decisão no final de 2023 com base em uma afirmação de que os painéis fotovoltaicos não eram mais exclusividades de produção dos países estrangeiros, que já tinham uma pequena produção de painel fotovoltaico nacional, com tecnologia nacional, e por isso não mereciam mais essa isenção e todas essas exceções fiscais que estimulavam o comércio e o desenvolvimento da matriz energética limpa e renovável aqui no Brasil. E veja que interessante, esse imposto vai ser recolhido sobre a TEC do Mercosul, Tarifa Externa Comum. Enquanto nós, cidadãos comuns, acreditávamos que a matriz energética solar viria aí para ajudar a questão do meio ambiente, ajudar na produção de energia nacional no sistema hidrelétrico, evitaria aí o acionamento de termoelétricas que utilizam combustíveis fósseis, tudo isso para proteger o meio ambiente, a gente descobriu que enquanto a grande mata do norte pegava fogo, defumando aí seu povo durante todo o ano de 2023, levando aí as girafas para o meio do fogo, na verdade, tudo isso não passa de um blá 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 e que o que está em jogo é isso aqui, é o financeiro, é a arrecadação em torno de mais impostos para engordar esse cofre e ajudar a reduzir os déficits fiscais. E aí a gente deixa um pouco dessa nossa revolta, que eu tenho certeza que é revolta coletiva aí de todos os amigos que estão assistindo esse vídeo, que estão dependendo aí da compra desses materiais que agora vem com mais imposto, com mais taxa, com muito mais amor impregnado e atrapalhando aí o desenvolvimento dessa matriz energética limpa e renovável, inclusive individualmente, por cada cidadão, por cada brasileirinho que quer economizar na sua conta de energia. Houve reação do mercado? Sim. A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a ABSOLAR, enviou vários ofícios, várias comunicações à GSEX com o intuito de ajudar aí no estudo dessas exceções fiscais que vão ser revogadas aí e sobre o aumento desse imposto progressivo, que vai continuar aumentando aí ao longo de 2024, 25, 26 e 27, provocando uma reação negativa no mercado e no desenvolvimento da energia solar fotovoltaica. Vamos aguardar os próximos capítulos aí desse retorno progressivo de impostos em tudo que se diz respeito à energia solar eólica, ou seja, energias limpas renováveis. Pois é, pessoal, deixa aí o seu comentário, o que você acha disso tudo? Primeiro projeto de lei para inibir a expansão da energia solar, agora retorno de taxas e mais taxas, impostos, suspensos, revogados de exceções tarifárias e o que mais esperar disso tudo. Um aviso rapidinho aí a todos os amigos amantes da energia solar que vão montar seu sistema, que vão ficar independente. O estoque no Brasil com zero impostos aumentou mais ainda, agora tem chave de automação solar, ATS, tem controlador de carga, MPPT, tudo isso já no estoque no Brasil, zero imposto, zero taxa do amor, só verificar aí nos links na descrição do vídeo. Inversou e muita coisa agora com estoque no Brasil. Confiram! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma